Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura do décimo seminário de política de telecomunicações com a participação do ministro Paulo Bernardo. Acompanhe. Vem-se cada vez mais adensando uma política industrial para o setor. O governo vem-se dedicando cada vez mais a definir políticas industriais para o setor. E achamos que cabe introduzir essa discussão aqui também no início do ano. Então, eu agradeceria também aos nossos patrocinadores todos e convidaria o professor Murilo Ramos, da Universidade de Brasília, para dar início a chamar as autoridades presentes e dar início aos nossos debates que contarão, como sempre, com o prestígio do ministro das Comunicações, com o presidente da Anatel e com o presidente, esse ano, Dancini, a nova agência que vai atuar nesse setor. Peço uma palma para o Murilo e... Um bom evento a todos. Bom dia. Inicialmente, uma palavra rápida, que a gente repete todo ano, que é o agradecimento à Converja, ao Rubens, Samuel, André, em nome deles, a toda a equipe da Converja, por essa parceria tão exitosa já de tantos anos, em que a Universidade de Brasília co-patrocina esse debate que inicia o debate político das comunicações do país a cada temporada, a cada ano. Vamos dar início, então, ao seminário com o primeiro evento do dia. O evento é um debate sobre a agenda política de 2012 para as comunicações. O nosso palestrante, como todos sabemos, é o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Nós tínhamos previsto também a presença do senador Eduardo Braga, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Inovação do Senado Federal. Ele, infelizmente, justificou e não vai poder estar conosco nesta manhã. Mas temos o debatedor, como debatedor, Antônio Carlos Valente, presidente do Grupo Telefônica e da Tele Brasil. Então, eu, com muita honra, chamo para ocupar seu lugar aqui como palestrante, o ministro Paulo Bernardo. Por favor, ministro. Paulo Bernardo Silva. Nasceu em 10 de março de 1952, na cidade de São Paulo. Bancário, foi eleito a parte da Europa do PT do Paraná para a primeira legislatura de 91-95. Foi reeleito em 94 para o segundo mandato. No qual, Duvete Koffer, vice-líder do PT e presidente da Comissão de Fiscalização, Financeiro e Controle. Em 99, eu fui avisado de que o celular ligado poderia dar a microfonia, talvez seja isso. Está desligado. Em 99, eu assumi o cargo de secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, onde permaneceu até o fim de 2000. Foi eleito a secretário de Fazenda do município de Londrina, de janeiro de 2001, a março de 2002. Em 2002, foi eleito para o seu terceiro mandato na Câmara Federal. E, novamente, vice-presidente do PT e presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Licenciou-se em março de 2005 para assumir o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E, desde 1º de janeiro de 2011, tomo posse como ministro das Comunicações. Ministro Paulo Bernardo, prazer, uma alegria ter o senhor conosco aqui. Eu convido para tomar seu lugar a mesa o debatedor Antônio Carlos Valente, presidente do Grupo Telefônica. Antônio Carlos Valente é presidente executivo do Grupo Telefônica no Brasil, membro dos conselhos de administração da Telefônica Internacional SA e da Telesp, Telefônica de São Paulo, e presidente da ACIET, Associação Ibero-Americana de Centros de Investigação, Pesquisa e Empresas de Telecomunicações. Foi presidente da Telefônica no Peru, diretor-geral para temas regulatórios do Grupo na América Latina, e vice-presidente da Anatel, Agenciação de Telecomunicações, entre dezembro de 2001 a junho de 2004. Antônio Carlos Valente é engenheiro, pós-graduado em Administração e Negócios, com curso de especialização em Gerência de Sistemas e Negócios. Muito bem. Feitas as apresentações, eu passo a palavra ao ministro Pernardo, que eu posso fazer um lugar que eu possa me falar, que eu posso fazer um lugar que eu possa me falar. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, meus... Vai ver que eu também estou com o celular. Esse negócio aqui devia ter algum mecanismo aí de uma organização, tipo celulares anônimos, para a pessoa não viciar excessivamente. Mas quero cumprimentar a Converja, a UNB, cumprimentar o professor Murilo, o doutor Valente, presidente da Telefônica, que nos acompanha nesse debate, e cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o doutor Manuel, presidente da Ancine. Estava de férias, não é? Porque faz tempo que a gente não se vê. Isso é uma vingança, porque eu não tirei férias ainda nesse começo. Eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade, fazer um pouco de reflexão sobre o setor de comunicações, seja comunicação social, seja as telecomunicações, e eu considero que nós estamos vivendo um momento extremamente positivo, tanto para um como para o outro. Ontem, nós recebemos lá no Ministério das Comunicações, uma comitiva chefiada pelo ministro das Relações Comerciais da Finlândia. Eles têm uma comitiva grande que veio ao Brasil, chefiada pelo próprio primeiro-ministro, um grupo grande de empresários, e, de fato, o pessoal, mesmo tendo informações sobre a economia brasileira, o momento socioeconômico brasileiro, estou vendo aqui o Nelson Breve também, satisfação, Nelson, presidente da IBC, mas o pessoal se surpreende, Valente, quando a gente fala que os números do setor, na verdade, quase que invariavelmente, crescimento na faixa de 20%, embora a economia tenha crescido alguma coisa entre 3, 3,5%, que nós não temos ainda o resultado, a verdade é que o número de assinantes de TV paga cresceu 30% em 2011. Se nós olharmos o que aconteceu na internet, por exemplo, um número espantoso. Claro que a base é baixa, mas crescimento de 67%, 68% no número de conexões no ano passado, sendo que a internet móvel cresceu 99%. Nós lançamos o nosso programa de internet popular, que foi negociado com as empresas no meio do ano, com início de implementação em outubro, e encerramos dezembro com mais de 1 milhão e 300 mil usuários, e nós não temos os números todos, porque nem todas as empresas mandaram ainda para Anatel o levantamento. E, além disso, desse bom momento em termos econômicos, em termos sociais, a demanda crescente, e esse ano tudo indica que nós vamos continuar com demanda muito grande, nós estamos avançando em questões regulatórias. Nós tivemos aprovação pelo Congresso, depois de praticamente cinco anos de grandes debates lá dentro e votado de uma forma muito exitosa do nosso ponto de vista, a nova lei 12.485, que unificou todas as regras para a televisão por assinatura. Independente da tecnologia, abriu para a participação do capital estrangeiro, abriu para a participação das empresas de telecomunicações, separou na cadeia produtiva o que é produção, do que é distribuição, veiculação, abriu um espaço enorme para a produção nacional, produção independente, e nós achamos que isso vai dar um impulso muito grande também para esse serviço. E apostamos, correlato a isso, à internet banda larga, que sempre vem associada com a TV por assinatura. Nós estamos trabalhando alguns regulamentos que foram votados no ano passado, vão ser votados neste ano. Em outubro, a Anatel votou normas de qualidade para a internet. Eu acho que isso também vai ser um avanço muito grande. As empresas, às vezes, reclamam, porque há uma transição e nessa transição vai ter uma correria, mas, basicamente, essa questão da qualidade, primeiro, ela é absolutamente importante. A reclamação era muito grande, é justo que a qualidade seja, tenha uma qualidade mínima, e acho que vai demandar um grande volume de investimentos. E acho que é bom também você ter investimentos no momento em que o mercado está demandando, quer dizer, está dando retorno para o setor. Além disso, nós temos um regulamento de competitividade que está em fase final de tramitação na Anatel, que vai discutir questões como o compartilhamento de redes, vai discutir uma série de pontos que nós achamos importantes, até porque o Brasil não é um país rico, que tenha condição de fazer duplicar redes ao longo do território, um território gigantesco de 8 milhões e 500 mil quilômetros, quer dizer, nós temos lugares onde, claramente, há duplicidade já nas redes ou até três, quatro estruturas em paralelo, e temos outros lugares onde não temos nenhuma. Claro que onde tem demanda pequena, é mais difícil, mas achamos que esse regulamento vai melhorar bastante e também vai dar uma racionalidade maior nos projetos de investimentos. Tem alguns outros regulamentos que nós temos conversado com a Anatel, por exemplo, o regulamento que trata das linhas dedicadas e que também esperamos que seja resolvido neste ano. vamos fazer duas licitações importantes em abril, na verdade, as licitações serão em maio, porque nós vamos publicar o edital, os editais vão ser publicados em abril, então, o leilão deve acontecer em maio. Para o celular de quarta geração, com a frequência de 2,5 gigahertz e ter uma expectativa muito boa, nós esperamos que esse serviço esteja implementado nas cidades com até 500 mil habitantes, desculpe, maiores de 500 mil habitantes, até a Copa do Mundo. Tanto as capitais quanto as outras cidades com mais de 500 mil habitantes, nós deveríamos ter esse serviço implementado até julho de 2014. depois tem um cronograma que vai avançar pelas cidades menores, mas que achamos absolutamente importante. Além disso, vamos fazer também o leilão para a frequência de 450 megahertz, com o objetivo de implementar internet e telefonia na área rural. Aliás, nesta semana, nós vamos com alguns técnicos da Anatel e do Ministério das Comunicações, vamos ao Paraná. Coincidência, viu, gente? Eu falei, olha, vamos fazer em outro lugar, mas o pessoal disse que as condições lá eram muito boas. Nós vamos fazer um teste para ver o funcionamento da rede dos equipamentos com a frequência de 450 megahertz. Com isso, checar as condições de funcionamento e ver como é que nós vamos trabalhar isso na sequência. E uma coisa que nós estamos preparados também, estamos preparando e temos já enfrentado certo grau de cobrança com justeza, é que nós vamos fazer uma medida provisória para desoneração da construção de redes de telecomunicações. Vamos desonerar equipamentos e vamos desonerar também a parte de construção civil. Eu digo que nós estamos enfrentando cobrança porque isso foi definido no segundo semestre do ano passado, não tem dificuldade do ponto de vista do mérito, o Ministério da Fazenda concorda, Ciência e Tecnologia que deu parecer também, o desenvolvimento da indústria e do comércio, mas esbarramos num problema que foi no segundo semestre tinha que oferecer uma compensação para os tributos dos quais nós vamos abrir mão e houve uma dificuldade de fato nisso. Agora, conversamos com o pessoal da Fazenda, ontem eu conversei com a excelentíssima ministra da Casa Civil e o pessoal está me dando uma previsão para março deste ano. Por quê? Porque o governo está preparando, aí nós não temos ingerência sobre isso, preparando o cronograma orçamentário financeiro para o ano, quanto vai ser o ajuste fiscal, sobre isso eu não tenho a menor informação, mas sei que nesse conjunto de definições também está previsto que nós vamos mandar para o Congresso a medida provisória em março. O Ministério da Fazenda inclusive nos solicitou e nós já fizemos um redimensionamento de quanto vai ser a isenção, quanto que nós vamos diminuir de receita neste ano. e nós estamos considerando que faremos a implementação efetiva a partir de julho. Por que efetiva? Porque se for medida provisória a hora que assinar a presidenta mandar para o Congresso está valendo. Mas há uma etapa preparatória, as empresas vão fazer os seus projetos, vão enviar para serem, obterem a anuência da Fazenda e antes do Ministério das Comunicações, então nós achamos que esse trâmite aí é razoável prever que nós vamos ter efetivamente a medida funcionando a partir de 1º de julho. Então eu acho que esse quadro todo que nós, que eu estou conversando, e se nós considerarmos que o governo tem sido bem sucedido nos aspectos macro, nos objetivos macro de manter a inflação controlada, de manter a economia crescendo, de trabalhar para gerar emprego, nós apostamos que esse setor vai crescer novamente, como cresceu em 2011, talvez até mais, com a nova legislação que está sendo regulamentada pela Ancine e pela Anatel da TV por assinatura, com esses leilões, com a implementação do serviço de qualidade, com a internet popular, que está crescendo bastante, com a desoneração dos investimentos, a nossa expectativa é ter um crescimento muito grande neste ano. Além disso, nós achamos que esse setor tem um potencial extraordinário de contribuir para o crescimento econômico. Nos leilões que nós estamos fazendo, nós estamos exigindo um percentual mínimo de 50% de produção nacional, com mais 10% de conteúdo desenvolvido no Brasil, isso ainda está em consulta pública, pode ter alguma mudança no edital que vai finalmente ser publicado em abril, mas, com certeza, isso vai ajudar no desenvolvimento do mercado de trabalho, da produção nacional. E os números são, de fato, muito grandes. Vão ser alguns bilhões que serão investidos a mais todo ano para a implementação desse serviço. Nós achamos que é justo. Ontem, por exemplo, com a comitiva da Finlândia, o pessoal com sutileza da diplomacia reclamou que nós estamos exigindo conteúdo nacional. Na verdade, é claro que para eles seria muito melhor que não tivesse isso, que eles pudessem exportar uma boa parcela desses equipamentos para o Brasil. Nós ponderamos que, primeiro, vai ter uma margem grande de produção internacional que pode ser trazida para cá, pode ser importada, e, segundo, que, inclusive, empresas finlandesas têm indústrias aqui instaladas, quer dizer, que é perfeitamente possível aumentar rapidamente a produção e atender às exigências do edital. Além disso, nós achamos que continua, vai ter que continuar o esforço que nós estamos fazendo para disseminar o mais rápido possível o uso da internet, a banda larga, na população. Nós estamos trabalhando, avaliando a possibilidade de incluir na lei originada da MP do bem, os smartphones, assim como fizemos com os computadores que foram desonerados e também os tablets, nós queremos incluir os smartphones, estamos tendo alguns contatos com as empresas, o setor que fabrica e também com as empresas operadoras e temos, digamos assim, medidas, algumas, tem algumas reações que nos aplaudem, outras que querem brigar conosco, mas nós achamos que é importante baratear o uso desses equipamentos, baratear o smartphone hoje significa dar para o consumidor que quer uma conexão de banda larga uma opção que ele está procurando, quer dizer, você dá acesso e o número do ano passado mostra, quer dizer, há uma demanda enorme e nós podemos crescer mais de 100% neste ano. Na área de comunicações, nós fizemos uma série de medidas no ano passado que consideramos que beneficiam bastante o funcionamento do setor. Por exemplo, nós fizemos um novo decreto de funcionamento e de seleção para rádios comunitárias, mudamos também, através de decreto, a otorga e o funcionamento das rádios e TVs educativas, fizemos um decreto regulamentando as licitações para o setor de rádio difusão, isso era importante porque, do nosso ponto de vista, precisava dar um empurrão no sentido da profissionalização. A verdade é que, analisando as licitações que nós estávamos fazendo, e muitos problemas que ainda tem lá, recursos, tem licitação que ainda não foi terminada, nós verificamos o seguinte, que o Estado estava fazendo poucas exigências e ensejando a entrada de empresas ou de pessoas físicas que, às vezes, não tinham nada a ver com o setor, não tinham demonstração que tinham capacidade não só de ganhar uma licitação, mas de montar uma emissora, de prestar serviço, e nós, então, fizemos um decreto onde passamos a fazer maiores exigências. Por exemplo, demonstração de capacidade econômico-financeira para implementar, demonstração de capacidade técnica, parecer de auditores sobre a capacidade da empresa, não apenas de ganhar a licitação, mas de implementar o serviço. Então, mudamos, acho até que a reação do setor de rádio difusão foi muito boa, porque, de fato, vai prestigiar e vai melhorar as condições para quem é do ramo, para quem é profissional, e agora nós estamos preparando um novo decreto que vai regulamentar o funcionamento do setor de rádio difusão. Isso regulamenta a lei atual, nós ainda não temos o novo marco, que eu vou falar depois, mas o decreto que nós temos é de 63, o decreto que regulamenta a rádio difusão no Brasil. É evidente que depois disso tem toda uma série de mudanças tecnológicas, mudança de gestão, mudou tudo. Então, nós vamos fazer esse decreto agora, esperamos, mandar para a Casa Civil final de março, talvez, final de abril, e debater com eles para levar a presidenta, se possível, ainda neste semestre. Nós estamos avançando bastante no processo de digitalização das TVs, estamos discutindo, fazendo testes sobre rádio digital. No caso da TV digital, nós, de novembro para cá, nós tivemos o começo de ano muito difícil, muito moroso na avaliação dos processos, mas de novembro, dezembro e janeiro, eu não tenho os números de fevereiro ainda, que estão muito bons, nós analisamos e deferimos 190 processos, 190 processos de atribuição de canal digital, principalmente para geradoras, que é onde nós estamos dando prioridade. Acho que até surpreendemos o setor, porque nós deferimos 190 canais e só 94 foi comparecer das empresas que receberam esses canais, só 94 compareceram com toda a documentação, pagamento de taxas, essas coisas, portanto, praticamente metade ainda não compareceu. Mostra claramente que as empresas não estavam acreditando, não se planejaram para aproveitar esse momento. Nós estamos procurando, inclusive vou fazer reuniões amanhã, vamos fazer algumas reuniões com a BERT para trabalhar isso. A nossa estimativa é que neste semestre todos os pedidos de geradoras para receber canal digital, de TV digital, serão atendidos, ainda neste semestre. E estou falando dos que forem feitos os pedidos, porque tem alguns casos onde empresas menores, em alguns casos de empresas TV educativa, principalmente pequenas emissoras, ainda não nos entregaram o pedido. Então, nós vamos fazer agora um trabalho diferente, vamos começar a procurar as empresas e chamar para conversar e ver como é que nós podemos ajudar. Acho que todo mundo aqui sabe, mas é bom falar. O BNDES tem linha de financiamento, tem uma série de possibilidades que ajudam os equipamentos que são mais comprados, estão barateando também, mas nós queremos avançar, porque a nossa ideia é cumprir rigorosamente o prazo de, em 2016, desligar o sinal analógico. Então, esses são os pontos mais importantes. O pessoal na entrada ali, da mídia, me perguntou e eu falei rapidamente, vou falar, porque eu acho que é importante, nós fizemos toda a revisão do projeto de marco regulatório da mídia eletrônica, achamos que temos condição de começar a discutir prazos aí, a nossa ideia é colocar em consulta pública, já tínhamos falado disso anteriormente, mas achamos que agora estamos aptos a debater. Então, estamos marcando conversas internas no governo, já marquei, já conversei e marquei outra conversa com a ministra Helena Chagas, já estamos marcando com a Casa Civil, vamos fazer com a cultura, vamos fazer um avançar isso aí e nos próximos períodos fazer esse debate dentro do governo e depois com a Presidenta da República para discutir a forma e o prazo de que nós vamos colocar o projeto em discussão. Do nosso ponto de vista, nós achamos que deveríamos avançar na regulamentação, não só do setor de comunicação eletrônica, rádio e TV, basicamente, mas também discutir aspectos do setor de telecomunicações. Claro que a consulta pública vai abrir o debate, depois nós vamos chamar todo mundo para fazer uma discussão de como poderíamos avançar, em que parâmetros, que prazos, e sempre levando em consideração que nós precisamos envolver o Congresso Nacional, porque, em última instância, é quem vai votar, quem vai decidir, não serão prazos pequenos, mas eu acho que pode ser menor se nós fizermos uma boa interação prévia, inclusive com o Congresso Nacional. Então, professor Murilo, eu vou encerrar por aqui, porque eu suspeito que passei do prazo que o senhor tinha previsto para essa palestra, depois aí me coloco à disposição para o debate. Muito obrigado. 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 Você está assistindo à abertura do décimo seminário de política de telecomunicações que acontece até amanhã aqui em Brasília. Vamos agora a um intervalo e voltamos em seguida com o segundo debate sobre a agenda regulatória da Anatel 2012. Vamos aproveitar, então, esse intervalo para irmos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff coordena daqui a pouco o primeiro Conselho Político, primeira reunião do Conselho Político. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e tem as informações. Bom dia, Carandina. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bem, Renata, a presidenta Dilma Rousseff participa agora de manhã da primeira reunião deste ano do Conselho Político. Conselho Político que se reúne regularmente desde que foi restabelecido pela presidenta Dilma Rousseff em março do ano passado. Nesta reunião de hoje deve ser discutido o andamento da implantação das políticas públicas do governo federal. Participam da reunião além da presidenta Dilma Rousseff ministros de Estado e também líderes de partidos aliados do governo no Congresso Nacional. Ali no Congresso Nacional é que são votadas muitas das políticas públicas implantadas pelo governo. Por isso é importante a discussão dessa relação do governo com o Congresso. A presidenta Dilma Rousseff também participa hoje, Renata, de dar recepção ao primeiro-ministro da Finlândia. O primeiro-ministro da Finlândia vai ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto às três horas da tarde. E também às quatro horas está prevista uma declaração da presidenta à imprensa. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com mais informações e a cobertura dos seminários sobre as políticas de telecomunicações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.